Boletim da fama com a senhora veneno Meus lindinhos, o geniozinho da seleção de elenco do Big Brother Global deve estar pra lá de arrependido Por ter incluído entre suas escolhas para morar na casa mais vigiada do Brasil O humorista desconhecido que entrou como famoso na casa global, o Nego D O rapaz que deu muita dor de cabeça dentro da casa, eliminado com uma rejeição monstro Só perdendo para não menos problemática a Karol Conká, agora também está dando problemas fora da casa O eliminado, depois que saiu da casa, já entregou segredos globais do BBB Acusou a direção do programa de passar informações aos participantes Ameaçou processar a Globo e agora ameaça processar Tiago Leifert, o apresentador do reality show Nego D não gostou de críticas do apresentador postadas em redes sociais Agora ameaça ir à justiça contra o apresentador É o famoso garoto enxaqueca Na direção global a pergunta é Quem apostou que seria uma boa postar em Nego D para o BBB? Errou feio! Só problemas! E não se esqueça meus lindinhos, a senhora veneno está nas redes sociais da ZebuFM Facebook, Instagram e Youtube da Ze Acessa vai! Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Venha veneno!